Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Citadel apresentam Quem convence, enriquece. Saiba como utilizar o poder da persuasão na busca da felicidade e da riqueza. De Napoleon Hill Narrado por Renato Basila Introdução Somos todos vendedores. Aqueles que ganham a vida ligando para clientes e consumidores para vender um produto ou serviço são vendedores mais óbvios, mas todo mundo está sempre vendendo alguma coisa, uma ideia, um sonho ou um ponto de vista. Quem diz isso é o Wally Armbruster, publicitário, que chegou ao Olimpo da profissão e cujas campanhas se tornaram referência nos Estados Unidos. Armbruster ganhou inúmeros prêmios por sua criatividade e conquistou vários títulos importantes, mas sua verdadeira paixão sempre foi vender. No livro Where Have All, The Salesman Gone, para onde foram todos os vendedores, ele escreve Um super trabalho de vendas, penso eu. Pertence à categoria das artes. É com certeza uma arte prática. Talvez o ponto alto de todas as atividades humanas. Se você não tem nada a vender, diz Armbruster, é bom checar seu pulso. Provavelmente você está morto. Comecei minha carreira de vendedor aos seis anos de idade, vendendo jornais na Barra Pesada, que é a zona sul de Chicago. Não era tarefa para os fracos. Eu era seguidamente ameaçado aos berros pelos meninos maiores e mais velhos que queriam as esquinas mais movimentadas para eles. Embora não tenha percebido na época, foi lá que compreendi o significado de uma das frases favoritas de Napoleon Hill. Toda a diversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. A necessidade me ensinou a transformar limões em limonada. Depois de algumas altercações com os meninos mais velhos, comecei a pensar se não haveria maneira melhor de vender jornais. Perto da esquina onde eu tentava trabalhar e onde vivia tendo problemas com os concorrentes mais agressivos, funcionava o restaurante Hillis. Era uma situação muito assustadora para uma criança de seis anos, mas entrei e comecei a vender meus jornais. Não demorou muito para o dono me botar para fora, mas eu já havia vendido três exemplares. Quando Hillis não estava olhando, entrei de novo e vendi mais um, e ganhei dez centavos de gorjeta de um cliente simpático, que aparentemente gostou da minha determinação. Na terceira vez que entrei, os clientes mandaram o dono me deixar em paz. Ele deixou, e só saí depois de vender todos os jornais. No dia seguinte, voltei ao Hillis e ele voltou a me acompanhar até a porta, mas como continuei retornando, ele simplesmente ergueu as mãos para o céu e disse, exasperado, De que adianta? Com o tempo, acabamos nos tornando grandes amigos, e eu vendia meus jornais normalmente no restaurante dele. Essa experiência me ensinou que, quando você se propõe a vender certa quantidade de alguma coisa, isso é possível. A única maneira de se atingir uma meta é fixá-la para si mesmo, e não desistir até conseguir. Essa lição foi reforçada continuamente ao longo de minha vida. Usei as técnicas que aprendi vendendo jornais para começar a carreira no ramo de seguros. Comecei a vender apólices de seguros de acidente. Por acidente. Quando eu estava prestes a ingressar no ensino médio, minha mãe entrou nesse ramo empenhando os dois únicos diamantes que tinha para abrir uma companhia de seguros em Detroit. Eu fazia o ensino médio em Chicago e passava as férias de verão com ela. Foi lá que comecei a desenvolver minhas técnicas de venda. No primeiro dia de emprego, estudei a apólice que em breve venderia aos insuspeitos clientes de Detroit. A ordem era fazer a ronda no edifício do Dime Bank, batendo em todas as salas, menos a da administração do condomínio. No começo, eu estava mais do que um pouquinho nervoso, mas lembrei da regra que impus a mim mesmo quando criança. Quando se dispuser a fazer alguma coisa, não volte até ter feito. Muita gente me deu conselhos pelo caminho, alguns bons, outros apenas bem intencionados. E, com esses conselhos, e minha própria experiência, aos poucos fui desenvolvendo um sistema que nunca me deixou na mão. Antes de mais nada, fui até onde os clientes potenciais estavam. Eu trabalhava em grandes edifícios, onde era possível visitar o dobro de clientes na metade do tempo, uma técnica que eu aprendera aos seis anos de idade, vendendo jornais no Helles. É claro que eu sentia medo e insegurança. Eu era um adolescente abordando empresários de sucesso em escritórios chiques. Do lado de fora de um escritório, sem saber quem estava lá dentro, eu procurava motivos para entrar. E, como procurava, achava, eu dizia a mim mesmo. O sucesso só é alcançado por quem tenta. Quando não há nada a perder e tudo a ganhar numa tentativa, tente de todas as formas. Era uma ideia que fazia sentido, mas ainda assim, não aplacava a resistência emocional de passar por uma porta e arriscar-se a ser rejeitado por um completo estranho. Felizmente para mim, dei de cara com outra fonte de automotivação que uso até hoje. Faça isso agora. Cultivei tanto essas três palavras que elas se tornaram parte inseparável de mim. Todos que me conhecem, conhecem essas palavras e provavelmente já me ouviram usá-las mais de uma vez. O valor do entusiasmo Eu sabia que, para alguém comprar alguma coisa de mim, eu teria que acreditar no que estava vendendo. Teria que estar convicto de que estava vendendo algo de que a pessoa precisava, por um valor justo. Teria que a deixar entusiasmada com o meu produto por meio do meu entusiasmo contagiante. Ralph Waldo Emerson disse, Nada de grandioso jamais foi alcançado sem entusiasmo. Andrew Carney sabia bem disso. Ele contou a Napoleon Hill que o motivo de pagar um milhão de dólares por ano a Charles Schwab para administrar suas siderúrgicas era a capacidade de Schwab de despertar o entusiasmo dos trabalhadores. O próprio Schwab dizia, A pessoa pode ter êxito em praticamente qualquer coisa pela qual sintam entusiasmo sem limites. O que eu mesmo descobri sobre o entusiasmo é que ele pode ser ensinado. Qualquer um pode aprender a gerá-lo dentro de si. Aliás, a definição de entusiasmo implica que ele tem que vir de dentro. A palavra deriva dos termos gregos teos, Deus, e em, dentro. A maioria de nós tem uma timidez natural que precisa ser superada antes de podermos obter o sucesso em vendas. Pessoalmente, descobri que a única maneira de superar a sensação de medo era controlando minha voz. Depois descobri que o controle da voz era a chave para todo o processo de desenvolver o entusiasmo. Descobri que nenhum cliente potencial seria capaz de perceber que eu estava tremendo ou suando por dentro se eu empregasse um tom de voz firme e entusiasmado. A descoberta me levou a cinco regras que desde então utilizo e que treinei milhares de pessoas a usar em seu próprio benefício. Um, fale alto. Imposte a voz de maneira que os outros possam ouvi-lo e perceber claramente que se trata de uma pessoa autoconfiante. Dois, fale rápido e se concentre no interlocutor. Olhe nos olhos da outra pessoa de maneira a inspirar confiança e mantenha os pensamentos em ordem. Três, faça pausas para dar ênfase. Dê uma paradinha no momento de uma vírgula ou de alguma interrupção natural e enfatize as palavras importantes. Quatro, tenha uma voz sorridente. Um tom de voz resmungão ou antipático não demora a matar o entusiasmo. Um sorriso no rosto faz a mente pensar que você está alegre. Cinco, module a voz. Uma fala arrastada e monótona é chata e desagradável. Volta e meia abaixe a voz de modo que o interlocutor tenha que se esforçar para ouvir e, a seguir, eleve o tom abruptamente em algumas palavras-chave antes de voltar ao tom normal. Embora sejam regras simples, elas empregam um princípio psicológico bem conhecido. As emoções podem ser controladas pelas ações. Você pode sentir entusiasmo por qualquer coisa que fizer. Quando cumprimentar alguém, aperte a mão do outro com entusiasmo. Quando falar no telefone, pense em coisas agradáveis. Exale uma sensação de vitalidade pelo telefone para que a pessoa do outro lado se sinta melhor por ter conversado com você. O entusiasmo é como uma bomba de água. Primeiro você tem que acionar, mas depois que flui, segue fluindo. Pratique acionando o seu próprio entusiasmo e veja como ele flui magicamente dos outros. Você tem que bombear, tem que ter fé e acreditar, tem que dar de si antes que mereça receber. Beba toda a água que puder, lave o rosto, refresque os pés, mas deixe a garrafa cheia para os outros. Muito obrigado, Pedro do Deserto, da canção folk Desert Pit. O poder do subconsciente Embora não estivesse plenamente consciente naquela época, eu estava começando a utilizar a técnica da autossugestão para ir em frente. Palavras são muito mais do que um conjunto de caracteres numa determinada língua. Elas simbolizam ideias. Quando você as ouve e entende, está sujeito ao poder da sugestão. E quando as utiliza, emprega a autossugestão consciente. Um exemplo, quando você pronuncia uma expressão negativa tipo não posso, deve agregar mais uma frase negativa, tal como não posso falhar. Você estará usando a autossugestão para desenvolver uma atitude mental positiva, porque uma expressão duplamente negativa se transforma numa expressão positiva. Crie o hábito de, quando ouvir sugestões prejudiciais a você, questioná-las imediatamente. Empregue um pensamento positivo, mesmo sem expressá-lo verbalmente. Por exemplo, quando alguém disser você não pode fazer isso, pense, talvez você não possa, mas eu posso. Talvez eu ainda não saiba como, mas posso e vou encontrar um jeito. Você pode rechaçar uma sugestão negativa aplicando uma autossugestão positiva. Montenha um repertório de frases de automotivação que se incorporaram de tal forma à minha vida que a resposta é automática e instantânea. Por exemplo, para neutralizar o medo, confrontar problemas de uma maneira mais direta, transformar desvantagens e vantagens, buscar realizações maiores, resolver problemas sérios ou controlar minhas emoções. Quando necessário, uso uma dessas minhas favoritas. Deus é sempre bom. Está com um problema? Que bom! Toda a diversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. O que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Procure uma boa ideia que funcione e trabalhe em cima dela. Faça isso agora. Para ser entusiástico, haja com entusiasmo. Mesmo quando você dorme, seu subconsciente trabalha a todo vapor. Se já aconteceu de você acordar no meio da noite com uma ideia brilhante ou a solução para algum problema, isso foi o subconsciente trabalhando. Enquanto a mente consciente descansava, o subconsciente trabalhava no problema. Você pode, deliberadamente, tirar proveito desse magnífico recurso. Ao encher a mente de pensamentos positivos, você estará se autocondicionando para o sucesso. Ao visualizar uma meta que planeje atingir, você se convence, por meio do subconsciente, de que irá alcançá-la. Ao repetir alguma coisa para si mesmo com bastante frequência, o subconsciente vai tomar essa afirmação como fato. Se você estabelecer uma meta razoável e alcançável que não viole as leis de Deus ou os direitos do próximo, seu subconsciente vai ajudá-lo a alcançá-la. Por exemplo, digamos que você deseje vender imóveis no valor total de um milhão de dólares neste ano. Todo dia de manhã, olhe-se no espelho e diga em voz alta, Neste ano, vou vender imóveis no valor total de um milhão de dólares. Vou vender imóveis no total de cem mil dólares neste mês. Nos outros dois meses, você pode tirar férias, estudar ou aperfeiçoar suas habilidades. Repita sua meta cinquenta vezes todas as manhãs e reze por orientação todas as noites. É claro que você tem que fazer tudo direito para atingir a meta. Tem que pesquisar clientes potenciais, ligar para eles, conseguir referências e utilizar todas as técnicas de venda que podem ser aprendidas facilmente. Seu subconsciente irá ajudá-lo a manifestar seus desejos no mundo físico. Napoleon Hill me contou certa vez uma história que é a ilustração perfeita do uso eficaz da autossugestão. Quando terminou o manuscrito de seu segundo livro, ele deu o título provisório de 13 passos para a riqueza, mas o editor queria um título mais instigante que capturasse a imaginação dos compradores potenciais. Queria um título de um milhão de dólares. Todos os dias ele telefonava para Hill pedindo um novo título, mas embora Hill tivesse pensado em 600 possibilidades diferentes, nenhuma parecia certa. Um dia, o editor telefonou e avisou. Preciso do título para amanhã. Se você não tiver um, tenho esse que é um estouro. Use your noodle and get the boodle. Algo como Use a cuca e ganhe uma bufunfa. Esse título é ridículo. Vai acabar comigo, gritou Hill. Pois bem, é esse aí, a menos que você arranje um melhor até amanhã de manhã, respondeu o editor. Naquela noite, Hill conversou com seu subconsciente. Estamos juntos há um bom tempo. Você fez muito por mim e aprontou algumas, mas preciso encontrar um título de um milhão de dólares e tem que ser esta noite. Entendeu? Hill passou várias horas pensando nisso e depois foi dormir. Por volta das duas da madrugada, acordou como se sacudido por alguém. Ao despertar, uma frase brilhava em sua mente. Foi até a máquina de escrever e pôs a frase no papel. Depois agarrou o telefone, ligou para o editor e gritou, já temos nosso título de um milhão de dólares. Ele estava certo. Pense e enriqueça. Um clássico no campo do desenvolvimento pessoal vendeu 30 milhões de exemplares nos últimos 50 anos. Você pode usar as mesmas técnicas para ativar os poderes escondidos de seu subconsciente. Prepare-se para fazer como Napoleon Hill e ativar os poderes que lhe estão disponíveis, você deve estar antes de tudo preparado para aceitar e aplicar as informações. Se acreditar que os princípios do sucesso vão atuar a seu favor da mesma maneira que atuaram para outros, independentemente de suas experiências passadas, da falta de estudo, de seu ambiente ou saúde física, eles vão. No entanto, se você acreditar que está destinado ao fracasso e que não há nada que possa fazer, com certeza vai fracassar. A mente tem um jeito incrível de transpor nossos pensamentos para a realidade física. Se você permitir que sua mente rumine pensamentos de fracasso e pobreza, pode ter certeza de que seu destino será esse. Mas se enfocar pensamentos positivos, desenvolver a crença em si mesmo e for em busca de oportunidades, você será um sucesso. Como eu e Napoleon Hill sempre dissemos em nossos escritos, o que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Você é produto de sua hereditariedade, de seu ambiente, corpo físico, de sua mente consciente e subconsciente, de sua experiência em ação e pensamento, sua posição e direção específicas no espaço e no tempo e algo mais, inclusive, poderes conhecidos e desconhecidos. Você é a pessoa mais importante no que diz respeito a você e sua vida. Você dispõe de poder potencial para afetar, utilizar, controlar ou harmonizar toda a sua vida, pois é dotado de um cérebro e de um sistema nervoso e com eles poderá desenvolver o hábito de fazer uso daquilo que aprendeu com a mente consciente e afetar, com as devidas ações, o seu subconsciente. Você é uma mente com um corpo. Sua mente consiste de poderes potenciais duplos e invisíveis, seu consciente e seu subconsciente que dispõem de poderes enormes quando corretamente utilizados. O poder criado pela mente consciente ao dirigir o subconsciente é quase ilimitado. A velha frase conhecimento é poder está correta apenas em parte. Conhecimento é apenas poder potencial. Só vai se transformar em poder se for utilizado, assim como a gasolina no tanque do carro é apenas um poder potencial até você girar a ignição e utilizá-la. Quando as mentes consciente e subconsciente agem em harmonia podem afetar, controlar, utilizar ou se harmonizar com todos os poderes conhecidos e desconhecidos. Você pode dobrar sua produtividade com o uso desse poder. Você é capaz de se imaginar realizando o dobro do que normalmente faz no mesmo período de tempo? O que seria preciso? Escreva numa folha de papel Amanhã eu vou... A seguir, relaxe por 15 minutos e abra sua mente para ideias de como alcançar os objetivos escritos. Anote as ideias à medida que ocorrerem, mas não se preocupe em organizá-las de maneira lógica ou atribuir prioridade. Tente manter aberto o fluxo de ideias. Talvez ajude visualizar portões de lógica na mente. Concentre-se em mantê-los abertos e deixar as ideias emergirem do subconsciente. Se depois de meia hora de livre fluxo de pensamentos o papel estiver uma michórdia de ideias rabiscadas, vá em frente e arrume numa ordem lógica. Se você ainda não chegou a uma noção de como dobrar sua produtividade, continue tentando. Tem gente que precisa de várias semanas de prática diária até dominar o processo. Eu nunca vou dormir à noite sem antes tirar um tempo para pensar, estudar e planejar. Recomendo fortemente que você também desenvolva esse hábito. ele é crucial para explorar ao máximo suas habilidades. O poder da oração Há uma fonte diária de poder sobre a qual a maioria de nós tem, na melhor das hipóteses, um entendimento apenas superficial. Sabemos que em algum lugar existe uma estação de energia a qual nossos lares estão conectados. Plugamos nossos eletrodomésticos e computadores e eles funcionam. Abrimos latas, processamos palavras e alimentos, fazemos cálculos matemáticos complexos e lavamos a louça. No entanto, se pedissem a maioria de nós para provar o poder da energia elétrica, inclusive se ela existe mesmo, provavelmente não conseguiríamos, mesmo com a ajuda de um engenheiro. Não somos capazes de ver a eletricidade, só os resultados. O mesmo vale para a oração. Não somos capazes de medir ou quantificar seu poder, apenas ver os resultados. Não se pode provar cientificamente que a oração tem o poder de mudar o curso da civilização, evitar guerras, curar doenças físicas ou mentais e transformar fracassados em pessoas produtivas e bem-sucedidas. No entanto, vimos a oração realizar tudo isso e muito mais várias vezes no curso da história. Existem registros. Tive a oportunidade de estudar essas coisas por muitos anos e debater com muitos dos maiores estudiosos do assunto. Quanto mais estudo, mais aprendo. Quanto mais estudo a vida das pessoas bem-sucedidas, mais me convenço de que o maior de todos os poderes é o da oração. Já comprovei isso muitas e muitas vezes. Ao longo dos anos, recebi inúmeras cartas de pessoas que leram meus livros, artigos e colunas. Muitos tiraram o tempo para me dizer que meus escritos as inspiraram ou o motivaram a alcançar alguma coisa que antes acreditavam ser impossível. São cartas gratificantes, mas as que mais me tocam são as dos leitores motivados a voltar à igreja ou buscar ajuda divina para salvar suas vidas ou que utilizaram a oração com sucesso para recuperar a saúde física, mental ou moral. Não é sequer importante saber como a oração funciona. Basta saber que funciona. Há muitos mistérios no cosmos que talvez nunca possamos entender, mas sabemos que existem certas leis universais que sempre se aplicam. Pelo poder da oração, somos capazes de ligar nossa vida a canais positivos e produtivos e ninguém na face da terra é capaz de impedir isso. Mas você deve lembrar que a oração é algo participativo, não passivo. Não basta pedir uma orientação, você tem de agir. Se vale a pena rezar por alguma coisa, vale a pena trabalhar por ela. O ciclo do sucesso é rezar, agir, trabalhar. Você pode atingir qualquer meta que estabelecer para si mesmo se obedecer a esse ciclo. Cada um de nós prefere rezar numa determinada hora do dia. Recomendo que seja de manhã e à noite, quando as coisas estão calmas e pacíficas, mas qualquer hora do dia serve, desde que você reserve o momento para uma oração reverente e elaborada. Poderíamos aprender com outras culturas que levam as orações muito mais a sério do que qualquer compromisso profissional e reservam um tempo para rezar mesmo na hora do trabalho. A harmonia e a paz interior advindas da oração diária pagam ótimos dividendos. Verifiquei que, além das orações que sabemos de memória, é muito útil seguir a abordagem de um dos líderes mais sábios da história norte-americana, Benjamin Franklin, e também rezar por sabedoria. Enfoque os ideais e atributos que irão fortalecer o melhor em você e reze pelos outros, inclusive todos os seus parentes. Ao rezar, siga essa regra. Ore como se tudo dependesse só de Deus. Depois aja como se tudo dependesse só de você. Se fizer isso, você vai realmente aproveitar o maior poder que a humanidade conhece, o poder da oração. Acredite em si. Depois de idealizar o que deseja conseguir e o que precisa fazer para chegar lá, você deve acreditar que vai ser capaz de alcançar. E isso pode ser mais difícil. Esse tipo de crença exige autoconfiança e autodisciplina. No livro The Road Less Traveled, O Caminho Menos Percorrido, o psicólogo M. Scott Peck escreve que a autodisciplina é cuidar de si. Se acreditarmos que somos valiosos, então vamos ver que nosso tempo é valioso e se sentirmos que nosso tempo é valioso, vamos querer usá-lo bem. Peck acredita que a sensação de ter valor, a pedra fundamental da autodisciplina é produto direto do amor dos pais. Essa convicção tem que surgir na infância. É muito difícil ser adquirida na vida adulta, diz. Por outro lado, quando as crianças aprendem por intermédio do amor dos pais que são valiosas, é quase impossível que as vicissitudes da vida adulta destruam seu espírito. Sei que Peck tem razão, porque tive uma mãe amorosa que me ensinou a ter autoestima. Essa foi a base do meu sucesso. No entanto, se você não teve uma formação assim, nunca é tarde demais. Você pode aprender a ter autoestima lendo livros de desenvolvimento pessoal e motivacionais, como este e tantos outros. Depois que tiver dominado a capacidade de conceber e acreditar, você vai ser capaz de dobrar sua produtividade. Eu fiz isso e você também pode fazer. Talvez não imediatamente, mas posso garantir sem sombra de dúvida que, quando usei o processo apresentado aqui, dobrei minhas vendas e depois dobrei de novo e mais outra vez. Me perguntei, por que não posso vender num dia o que antes vendia em uma semana? Por que não? E vendi. Depois decidi vender em uma semana o que outros vendiam em um mês. No fim, eu vendia em um mês o que outros vendiam em um ano. A fórmula R2A2. Ao treinar vendedores, sempre adotei como regra pessoal nunca dizer a eles o que fazer, a não ser que pudesse ensinar como fazer. Sigo a mesma regra nos meus escritos. Se você estiver pronto para adotar esses princípios, aqui estão dois deles capazes de garantir seu sucesso. 1. Reconheça, relacione, assimile e aplique os princípios, sistemas, métodos e técnicas daquilo que vir, ouvir, ler e vivenciar que possa auxiliá-lo a atingir suas metas e anseios. Chamo essa fórmula de R2A2. Como você certamente já percebeu, R2 significa reconhecer e relacionar. A2 significa assimilar e aplicar. 2. Invoque o poder de seu subconsciente de maneira a direcionar seus pensamentos, controlar suas ações e organizar seu destino, motivando-se quando bem entender e motivando os outros a se automotivarem para atingir objetivos de valor. Para utilizar essa fórmula, você deve ter seus objetivos sempre em mente e estar pronto para aceitar informações úteis. Quando tem um desejo ardente de atingir a meta que estabeleceu para si mesmo, você vê o mundo em relação a seu objetivo. Tudo o que você aprende sobre qualquer assunto, toda a ação que faz, o deixa mais perto da meta ou não. Ter o objetivo firme em mente ajuda a estabelecer prioridades mais facilmente e ajuda a focar no que é importante. Por exemplo, ao ler um livro de desenvolvimento pessoal, concentre-se no significado das palavras e dos ensinamentos em relação aos seus objetivos. Leia como se o autor fosse um amigo próximo que estivesse escrevendo só para você. Leia o livro inteiro, dedicatória, prefácio, inclusive sumário e bibliografia, bem como todas as páginas na devida ordem. Se o livro for seu, sublinhe ou realce os trechos e frases que lhe pareçam importantes, especialmente os que deseje memorizar. Ponha pontos de interrogação ao lado daquilo que não entender. Faça anotações rápidas nas margens das páginas e outras mais extensas num bloco de notas, quando tiver ideias inspiradas ou vislumbrar a solução potencial de algum problema em função do que você leu. Outro exemplo de foco seria ouvir um sermão ou a fala de um palestrante motivacional. Como as ideias costumam vir dos lugares mais inesperados, é importante ouvir com um bloco de anotações à mão. Anote qualquer coisa interessante, um vislumbre inspirado ou a solução de algum problema. Concentração também é importante ao se ouvir uma palestra, pois você deve sempre se perguntar o que isso significa para mim. Com ideias específicas na cabeça, você depois pode abordar o palestrante com perguntas destinadas a ajudar na aplicação da fórmula R2A2. A segunda parte da fórmula é a mais importante, mas é essa que muita gente tende a evitar ou a olhar superficialmente. É bem fácil identificar essas pessoas, pois são as que sempre inventam desculpas. Nada aconteceu. Há alguns anos, o telefone do meu escritório tocou e Linda, minha assistente administrativa, atendeu. Quero falar com o Sr. Stone. exigiu uma mulher furiosa. Linda respondeu, o Sr. Stone está fora da cidade no momento. Posso ajudar? No decorrer da conversa, a mulher revelou que ela e o marido estavam brigando por causa do dinheiro que haviam jogado fora em dois livros meus, Atitude Mental Positiva e The Success System That Never Fails, O Sistema de Sucesso que Nunca Falha. A mulher disse a Linda que tinha lido os dois livros e nada acontecera. Meu marido continua desempregado disse ela e continuo passando dez horas em pé todo dia naquele restaurante chechelento. O Sr. Stone escreveu no livro O que quer que a mente humana seja capaz de conceber e acreditar ela é capaz de alcançar. Promessa é promessa e trato é trato. Mas que ação você tomou em consequência de ler os livros do Sr. Stone perguntou Linda. Seguiu-se um longo silêncio. Então a resposta fiquei esperando. Linda falou o mesmo que me ouviu dizer tantas vezes. O autor de um livro de desenvolvimento pessoal julga o próprio trabalho pelas ações que seus leitores tomam como resultado direto da leitura. Por que você não leu os livros de novo? Não espere que um passe de mágica salte das páginas. Procure um princípio ou ideia que tenha um significado especial para você. Então, parta para a ação. Elas conversaram mais um pouco e Linda deu mais algumas sugestões específicas de como proceder. A conversa terminou em tom agradável. Muitos meses depois, a mulher ligou de novo. Você provavelmente não lembra de mim, disse ela, mas eu sou aquela que ligou alguns meses atrás e você sugeriu que eu lesse de novo os livros do Sr. Stone e tomasse alguma atitude. Eu precisava telefonar para contar o que aconteceu. A leitora falou que ela e o marido leram os livros de novo, dessa vez juntos, motivados a agir. Ela decidiu fazer um curso de administração à noite. Embora estivesse ganhando menos temporariamente no restaurante, por trabalhar menos horas por dia, ela estava investindo em seu futuro. Ela já foi informada de que estava sendo considerada para três novos empregos que estariam à disposição quando terminasse o curso, com um salário que era o dobro do que ganhava como garçonete. Ainda temos uma longa estrada pela frente, ela disse, mas estamos no caminho. Só quis ligar para agradecer. Você tinha razão. A resposta estava nos livros, mas o passe de mágica de que você falou estava dentro de mim. Já faz um tempo que não ouço falar dessa mulher, mas se fosse para especular, apostaria que ela está se dando bem. Quando começou a pôr em prática as informações que recebeu, começou a mudar a vida para melhor. O empreendedor Dell Smith fundou a Evergreen Aviation International Incorporation, uma empresa extraordinariamente bem-sucedida, sob a premissa de que desempenho é a única coisa que conta, e acho que esse é um ótimo lema para todos nós adotarmos. Boas ideias são como boas intenções. Não vai acontecer nada se não forem postas em prática. Embora a parte da ação na fórmula R2A2 seja a parte mais importante, ela não vai dar certo sem a primeira parte. Para aplicar o R2, você descobre uma ideia e a relaciona às suas necessidades ou situação. Então você a assimila, absorve e ela passa a ser sua. Pode ser difícil assimilar uma ideia. Geralmente, é um processo de três etapas. 1. Compreensão Significa que você vê a ideia e todas as suas implicações e desdobramentos. Se você realmente compreende uma ideia, será capaz de explicá-la a alguém. 2. Experimentação Testar a ideia para ver se você se sente à vontade com ela. Suponha, por exemplo, que você utilizou o R2 da fórmula a respeito de frases de automotivação. Você poderia estar repetindo uma frase como faça isso agora para si mesmo várias vezes por dia, todos os dias, para ver se funciona e como se encaixa em seu estilo pessoal. 3. Afirmação Dizer Sim, essa ideia ou esse método se encaixa na minha maneira de encarar a vida e transformá-la num hábito pessoal. Como todas as fórmulas, a R2A2 tem duas funções, uma descritiva e uma prescritiva. O aspecto descritivo tem algo de satisfatório, mas há uma grande diferença entre apenas conhecer o significado da fórmula E igual a MC ao quadrado e saber utilizá-la para fabricar um reator nuclear. O mesmo vale para a R2A2. As pessoas que compreendem o princípio mas são incapazes de colocá-lo em prática vão continuar à margem, realizadoras teóricas que se escondem atrás de desculpas. Partir para a ação evidentemente envolve risco, mas você pode reduzir os riscos pensando cuidadosamente sobre as ações e invocando o poder de seu subconsciente para garantir que está empregando todos os ativos à sua disposição para assegurar o êxito. O INGREDIENTE MÁGICO Quando comecei a pensar no que escreveria nesta introdução refleti sobre o trabalho que eu e Napoleon Hill realizamos juntos e passei os olhos em algumas de minhas velhas anotações. Lembrei de nossa empolgação com as novas descobertas sobre as vitaminas naqueles idos de 1955. Decidimos inventar nossa própria vitamina que chamamos de vitamina I. A essa altura você já ouviu falar bastante sobre as vitaminas A, B, B1, complexo B e vitaminas C, D, E, K mas se não ouviu falar da vitamina I permita-me discorrer um pouco. A vitamina I é a vitamina da inspiração. Todos nós sabemos que o corpo só absorve a quantidade de vitaminas que pode assimilar. O que não pode utilizar é eliminado. Ao longo da vida você gasta um dinheirão para obter as vitaminas presentes na comida e nos suplementos alimentares, pois devemos reabastecer nossos estoques vitamínicos. A vitamina I, por outro lado, pode ser absorvida das mesmas fontes várias vezes, sem esgotá-las. Pode ser gerada dentro de nós e estimulada de fora, selecionando-se as influências externas benéficas para ajudar a atingir a inspiração que se busca. O subconsciente reage a influências externas inspiradoras, se exposto por tempo e com frequências suficientes. Escolha influências ambientais com o mesmo cuidado que escolhe a comida e os suplementos alimentares para seu corpo, visto que sua mente subconsciente reage a pensamentos inspiradores com mais rapidez e eficiência do que as influências externas, cultive pensamentos inspiradores. Assim como as vitaminas devem ser tomadas regularmente para manter o corpo saudável, a vitamina I tem que ser tomada para manter a mente sã. Inspiração sem ação é linda, mas não vale nada. Dura pouco e se apaga como uma chama, muitas vezes para não mais voltar. A mente é afetada até certo ponto pela condição física do corpo, mas este é ainda mais afetado pela condição da mente. Escolha bem o seu suplemento diário de vitamina I. A arte da automotivação O maior poder de que nós, seres humanos, dispomos é o poder de escolha. Mas para isso, precisamos tomar uma decisão. E às vezes, decisões são dolorosas, muitas vezes difíceis. Aqueles que se dedicam a estudar os padrões de comportamento das pessoas e como convencê-las a mudar o comportamento para seu próprio bem, chegaram a algumas conclusões inescapáveis. Uma regra fundamental é a seguinte, você e eu herdamos instintos, emoções, sentimentos e tendências. Desenvolvemos humores, hábitos e impulsos. Mesmo as pessoas mais lógicas não agem de maneira apenas racional. Agimos com base em emoções e sentimentos, tanto quanto na lógica. Uma das coisas maravilhosas de nossos fantásticos cérebro e sistema nervoso é que somos capazes de usar tanto a razão como a emoção para nos motivar à nossa vontade. Mas isso exige um pequeno salto de fé. Temos que aceitar como fato que existem poderes conhecidos e desconhecidos que podemos utilizar a nosso favor, forças que nos motivam. Afinal de contas, a motivação é definida simplesmente como tudo aquilo que induz a ação ou determina uma escolha. É o que fornece um motivo. Seus motivos são anseios interiores que pertencem somente a você. São as coisas dentro de você que o incitam a agir, uma ideia, emoção, desejo ou impulso. É a esperança ou alguma outra força que o coloque em ação na tentativa de alcançar um resultado específico. Muito já se escreveu sobre o conflito fundamental que aparentemente todos carregam dentro de si. A batalha entre o bem e o mal é tema de grandes obras dramáticas e romances fuleiros e reconhecemos alguns desses mesmos conflitos quando tentamos nos motivar. todos nós temos emoções complexas e às vezes contraditórias mas pessoas bem sucedidas aprendem a controlá-las. Elas superam uma tendência natural para o fracasso motivando-se a fazer uma coisa antinatural ter sucesso. Se você entender como a motivação atua em si mesmo pode avançar muito no entendimento dos outros. Quando for capaz de determinar o que motiva alguém você será um gestor melhor porque saberá como inspirar seus funcionários a estabelecer e atingir metas cada vez mais ambiciosas. E também será um pai ou uma mãe melhor porque estará mais preparado para ajudar seus filhos a realizar o potencial deles. E, se souber o que motiva um comprador potencial saberá como vender suas ideias produtos ou serviços para ele. Tributo a um mestre da motivação Alguns anos atrás fiquei surpreso ao ver a revista Inque Descobrir Napoleon Hill O artigo se chamava Napoleon Quem? E, embora a falta de conhecimento sobre a obra de Hill fosse um tanto inquietante o texto concluía que o manuscrito original de Napoleon Hill editora Citadel deveria ser leitura obrigatória para qualquer empreendedor O que realmente me surpreendeu foi que o artigo rotulava a obra de Hill como um clássico do underground A meu ver era o contrário O que poderia ser mais mainstream do que a lista dos maiores bestsellers de todos os tempos organizada pela Associação dos Editores dos Estados Unidos Ela situa Pense e Enriqueça no topo dos livros de negócios Poucos autores têm uma lista de seguidores tão diversificada quanto Hill Entre seus fãs estão o inventor Thomas Edison o magnata da indústria automobilística Henry Ford e o astro da música pop Michael Jackson F.W. Woolworth cujas ideias revolucionaram o varejo disse que sua rede de lojas foi montada com base nos princípios do sucesso expostos por Hill Disse ele Presumo que não seria exagero se eu dissesse que o edifício Woolworth poderia perfeitamente ser chamado de um monumento à solidez desses princípios O interesse de Michael Jackson pela obra de Hill parece ter surgido do fato de um de seus heróis ter sido Thomas Edison a quem Hill conhecia bem e sobre quem escreveu bastante Jackson tem uma vasta coleção de memorabilia de Edison que ele me mostrou recentemente quando jantei em sua casa na Califórnia Embora Jackson já tivesse me telefonado e conversado comigo várias vezes esse foi nosso primeiro encontro pessoal e fiquei impressionado com o entendimento que ele tinha do laço comum que une os homens e as mulheres que obtém grandes conquistas na vida A personalidade pública de Michael mascara uma forte inclinação filosófica Imagino que pouquíssimos se é que algum de seus milhões de fãs tem a menor ideia do grande interesse dele pelas fontes de motivação e realização humanas Jackson e eu descobrimos que temos muitas ideias em comum e não me surpreendi com o fato de a obra de Napoleon Hill ter nos aproximado Hill tinha uma facilidade de expressar pensamentos com os quais praticamente qualquer pessoa é capaz de se identificar A filosofia de Napoleon Hill coincidia tanto com a minha que em 1937 mandei um exemplar de seus livros para todos os meus representantes de vendas Bingo! Acertei na mosca As vendas explodiram Mais de 20 anos depois convenci Hill a sair da aposentadoria e voltar a escrever e dar palestras Ele aceitou sob uma condição que eu administrasse seus negócios e fiz isso por 10 anos e a aliança de Mastermind que eu e ele formamos foi uma das experiências mais gratificantes de minha vida Napoleon Hill dedicou a vida a ajudar os outros a realizar seu potencial e hoje a fundação que leva seu nome continua a espalhar a mensagem Foi um grande prazer ter sido presidente da fundação por muitos anos e ver os resultados de sua filosofia As palavras que você está prestes a ler podem mudar positivamente sua vida de uma maneira que você não é capaz de imaginar agora se estiver preparado para aceitá-las e agir W. Clement Stone Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros A versão completa está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo Não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação Tchau 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 Tchau